e fala galera vamos falar dos indicados ao globo de ouro no dia 6 quinta-feira saiu os indicados ao globo de ouro e vamos fazer um vídeo exclusivo para você saber quem são os indicados gosta desse conteúdo já tive nosso Sininho deixe seu like se inscreva no nosso canal que é muito importante para o nosso crescimento vamos aos indicados ao globo de ouro globo de ouro vai acontecer no dia 6 de janeiro então já programe na sua agenda vamos falar dos melhores filmes drama foi indicado pantera negra infiltrado na clã nasce uma estrela boêmia episódio e se a rua beale falasse se a rua beale falasse está vindo muito bem porque realmente é um drama mas eu acredito em nasce uma estrela porque simplesmente foi o melhor filme que eu assisti esse ano então minha indicação aí que eu acho que vai vencer nasce uma estrela indicado a melhor comédia musical temos aí também cinco filmes podres de ricos a favorita green book o guia o retorno de mary poppins e vice eu fico aí na minha visão que vice vai levar essa categoria de melhor comédia e musical melhor diretor uma categoria que tem vários diretores de peso e alguns estreantes né no caso bradley cooper estreante nasce uma estrela alfonso coarão grande diretor em roma o spike lee o infiltrado na clã peter farelli com green book o guia e de adam mckay com vice adam mckay vai vir bem com vice aí mas eu acredito novamente em bradley cooper porque ele tá fazendo que hollywood espera né fazendo aquelas grandes histórias de hollywood serem recontadas com maestria então para por para mim bradley cooper e nasce uma estrela agora melhor ator em drama novamente aí bradley cooper e nasce uma estrela agora o grande william de foe também tá na lista no portal de eternidade lucas hedges em boy razed e rami malek também em bohemia episódio john david washington e infiltrado na clã rami malek vem forte porque fez o personagem incrível do fred mercury william de foe sempre é um um cara ser batido aí um grandissíssimo ator e o bradley cooper aí fazendo uma atuação perfeita e nasce uma estrela então essas aí são os prováveis que eu acho que que vai levar a estatueta aí para casa agora vamos falar das minas melhor atriz em drama temos a glen coze com a esposa a lady gaga nasce uma estrela nicole kidman o peso do passado melissa mccart em poderia me perdoar e rosamã piquet em aproveite o or acredito que nicole kidman é o grande nome aí vamos esperar aí para ver o resultado mas a lady gaga fez uma interpretação maravilhosa surpreendendo né mostrando que ela não é só a cantora e a celebridade mas também ela é uma baita atriz arrasando e nasce uma estrela vamos esperar para ver quem vai levar esse para casa melhor ator em comédia e musical temos o grande cristian bale e vice temos também lima noel miranda retorno de mary poppins vigo mortzen em green book robert herifor em the old man and the gun e o john sir hailey em stand and holy temos aí dois grandes nomes né john sir hailey e robert herifor aí despontando mas o cristian bale sempre tá bem em vice ele tá poderoso então vamos esperar aí não tem como cravar um deles mas acredito que entre esses três aí está o premiado de melhor ator em comédia musical melhor atriz em comédia musical temos a emily blunt e ele sempre sensacional retorno de mary poppins e charlise teron em tulle constance ou em podres de ricos então estamos ali em grandes atrizes também emily blunt ele sempre sensacional retorno de mary poppins e charlise teron em tulle vamos esperar para ver também não tem como cravar mas acredito que essas duas estão despontando aí e vamos para o melhor ator coadjuvante temos o grande maher shala ali novamente ele foi indicado aí em anos anteriores levou como light agora timothy xalamet novamente também querido menino adam driver infiltrado na clã richard e grant e poderia me perdoar e o grande são rockwell em vice fizemos um vídeo aqui sobre os melhores filmes de hillary swank e o são rockwell falamos só que eu nesse vídeo aí vai ficar aqui nos cards eu acredito que são rockwell leva em vice aí esse prêmio para casa melhor atriz coadjuvante também grandes nomes aí meados em vice a clare fall é o primeiro homem regina king se a rua beale falasse em uma história favorita e raquel eis ea favorita também favorita aí com duas indicações e melhor atriz coadjuvante não temos em wilders que sempre desponta em stone também sempre desponta mas eu acredito bastante na clare fall em primeiro homem então vamos ver aí se eu tenho razão nessa agora a indicação que eu acho injusta tanto no globo de ouro quanto no oscar de melhor filme estrangeiro porque eles não colocam para disputar junto porque no palma de ouro quando disputa todo mundo junto é os filmes valor de anos geralmente não leva para casa então vamos lá para melhor filme de língua estrangeira temos cafarno temos girl nunca deixe de lembrar roma e assunto de família acredito que roma aí do afonso quaron desponta entre eles aí baita filme então essa minha aposta melhor animação vamos ter novamente os incríveis incríveis 2 ilha dos cachorros wi-fi ralph quebrando a internet o homem aranha-aranha no arranha verso e mihai acredito que os incríveis 2 né vem forte para caramba mas temos homem-aranha aí para disputar com ele e vamos ver o que vai dar nessa essa disputa aí melhor roteiro temos aí grandes roteiristas o afonso quaron tá de volta aí roma a favorita temos débora de indês e tony man se a rua beale falasse albert dicas que é maravilhoso ruim book o guia temos peter ferrelli e nick var e em vice temos adam mckay acredito que se a rua beale falasse está novamente aí disputando a frente e o roma do afonso quaron também a minha aposta melhor canção original tô curioso para caramba para saber o resultado dessa essa vez entrou pantera negra com all the star é gring the movie do dumplin é rekin for aproveite war de aproveite war revelation do boi razed e o shalom de nasce uma estrela claro que como estou apaixonado por nasce uma estrela eu vou deixar um canção composta por bradley cooper lady gaga acredito que eles levam essa e por fim melhor trilha sonora um lugar silencioso é o dono da trilha é o marco beltrani ilha dos cachorros alexandre desplat pantera negra ludwig gohanson retorno de mary poppins marco chayman e o primeiro homem johnson hortz é acredito que pantera negra ludwig gohanson sai um pouco à frente aí dos demais vamos ver se eu estou certo nessa se você gostou de acompanhar os indicados aí ao globo de ouro lembre-se que a gente tem o vídeo de nasce uma estrela aqui no nosso canal e o novo vídeo de boi mar episode se você gostou desses vídeos também vamos fazer infiltrado na clã na próxima segunda-feira e vamos fazer mais vídeos sobre o globo de ouro fale quais filmes vocês precisam é que a gente faça o vídeo a gente vai fazer o vídeo para vocês gostou comentem aí que nos comentários a gente vai deixar aí um salve para galera que comenta e participa do nosso canal e em breve terá alguns prêmios aí para alguns sorteados valeu galera até o próximo vídeo